A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. Vai concorrer a essa cadeira de novo? Continuo na mesma posição de antes. Minha posição é contra a reeleição. Uma posição muito categórica, muito firme. Tem muita gente querendo e tem muita gente querendo porque deve ser bom. Eu agradeço a cada dia que eu entro nessa prefeitura, eu agradeço a oportunidade que os cidadãos de Itapes me deram. E acho que eu estou cumprindo ela como eu deveria cumprir. Chegando cedo, saindo tarde, trabalhando sempre em prol do município. E eu acho que deu para mim cumprir o meu dever com a minha consciência. Durmo tranquilo e com certeza vou fazer até o último dia como eu fiz no primeiro. Porque a posição de dentro do meu partido com certeza é essa posição. Saiu o candidato, nós estamos apoiando. Na verdade, aí o gestor tem que medir até a sua própria avaliação na rua, porque na verdade estamos num momento muito difícil. Eu fui meio azarado, repito isso. Eu acho que de 2013 para cá a economia caiu muito o fato político que está acontecendo desde a eleição da presidente Dilma. É uma bafa muito grande e que não deixou a economia evoluir. E não é só a economia que está mal. É praticamente um processo político falido que tem que mudar e o tomalada cá tem que ser terminado. E eu acho que está perto de terminar. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal. E tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.